Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Gratidão por todo mundo que está chegando, se inscrevendo no canal. Gente, muito importante vocês deixarem o like no vídeo e comentar abaixo do vídeo. Então, o assunto aí do momento, né? Arturo Uraque. A Brenda, gente, ela foi envolvida nesse negócio aí do carro que o Arturo e os amigos dele lá, a tal da Yasmin, que alugou o carro, foi a Yasmin. E quem estava dirigindo esse carro era o namorado da Yasmin. E o Arturo ali no meio, né? Gente, eu fui ver lá o Instagram do dono da loja de carros lá nos Estados Unidos. O carro foi para o ferro velho, destruído assim, ó, levantado atrás. Sabe o trator quando pega o carro e levanta? Aí, içaram o carro para jogar lá no lixo. Foi bem isso que aconteceu. Aí, eu perguntei para o moço lá no próprio Instagram dele. Eu falei, né? Eu falei, ué, mas eles estão falando nos stories que o carro já estava assim. Aí, ele me respondeu. Ele falou, como que o carro estava assim? Se estivesse assim, eles não teriam andado, eles não teriam andado, usado o carro durante duas semanas. É, realmente, se o carro estivesse ruim, eles não iriam aí andar com o carro nem dois dias, né? Sei que é feio, um negócio feio, né? O Arturo, estou achando que ele está muito magro, muito, emagreceu demais. Aí, o cara ainda escreveu nos comentários lá que o carro estava com muito cheiro da erva aí, né? Da erva cheirosa, que todo mundo sabe o que é, da verdinha. E achei, acha que o Arturo está bem magro, bem abatido. E o carro, gente, estava cheio de coisa de amor. A tal da Yasmin falou que tinha um saco de roupa lá que ela ia lavar. Imagina, o cara abriu o carro, estava cheio de edredom, travesseiro. Sabe quando parece que a pessoa está dormindo dentro do carro, resolveu ali morar dentro do carro por alguns dias? Era mais ou menos isso a impressão que se deu quando ele abriu o carro. Mas, enfim, aí a Brenda foi parar nessa história, não sei como, se foi através de uma coluna. Eu sei que a Brenda falou que já resolveu isso e hoje ela fez uma live. Nessa live, gente, realmente, ela falou que ele é um merda, que ela acha que o Arthur é um merda e que ela não xinga a mãe dele. Mas ele, ela falou, e é isso que ele é, ele é um merda. E o Arthur ficou sabendo que a Brenda estava fazendo live, não sei como, porque ele está lá, né? No estrangeiro, nos Estados Unidos. Por que ele está incomodado com a Brenda? Ou se foram lá mandar mensagem pra ele, ele foi lá ver a live. Aí ele também fez uns posts lá no Instagram dele, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? No finalzinho eu deixo o vídeo, a partezinha que a Brenda chama ele de merda e o que ele postou referente a essa live que a Brenda fez. Eu acho que a Brenda não tem nada a ver com nada, ela não é culpada. Ainda ele falou, eu sei que eu sou uma pessoa famosa. Não, Arthur, você não é famoso. A famosa subcelebridade é a sua mãe, né? Ainda por tudo que ela causa, da maneira que ela causa. Nossa, agora você ainda não chegou em nenhum lugar não, filho. E outra, o que eu penso, gente, sobre o Arthur? Ele tem 17 anos, ou completou 18, não sei. A mãe dele emancipou ele, né? Então, ela, sobre o Arthur, ela não tem nenhum poder mais. Se ela ligar pra ele e falar, olha, eu quero que você pegue o avião amanhã e venha embora para casa, para o Brasil, de volta para o Brasil, porque aqui você vai continuar estudando, eu posso até arcar com seus estudos, mas aqui perto de mim. Nem assim ela não pode. Por quê? Porque ele é emancipado e ele faz a vida dele o que ele quiser. Estou achando muito perigoso toda essa história, porque um menino, na idade dele, com a estrutura familiar que ele não tem, na verdade, porque ali ele está com amigos lá que ele conheceu lá fora, enfim, sabe? Quando você anda com pessoas que você vai conhecendo aqui, conhecendo ali, na mesma região deve ter vários brasileiros, aí a pessoa vai se envolvendo e ele ainda, por ser muito jovem, porque é assim, eu tenho filhos e eu sei como que é. Nessa fase, eles acham que sabem tudo e eles falam, eu sei muito bem o que eu estou fazendo da minha vida, eu não preciso de ninguém para me sustentar, porque se a Andressa, se a mãe dele estiver enviando dinheiro para ele, eu começaria a educá-lo por aí, eu iria falar para ele, eu não vou te mandar mais dinheiro, eu te mando dinheiro sim, para você voltar para casa. Agora, para você se manter aí, não, não vou te dar mais nenhum tostão e outra, eu mando, eu vou te enviar a passagem, não vou nem te dar o dinheiro, eu compro a passagem, te envio e você volta para cá. Porque se ela envia o dinheiro para ele comprar a passagem, é bem provável que ele acabe, pela rebeldia da própria idade, que é a idade causa, ele acabe ficando por lá mesmo. Dá dó, né? Porque é um menino aí que, é um menino aqui no Brasil, ele estava muito bem, parece que ele estava muito bem direcionado até, né? E agora ele foi lá para os Estados Unidos e já está aparecendo na mídia dessa forma, né? Desse jeito, aparecendo em manchete, todo mundo comentando, ainda falaram aí do uso dessas substâncias e tal, né? Que foi publicado, até o moço lá no comentário dele, Ele colocou lá que o carro como que estava e o cheiro, ele listou tudo lá. Então, é um jeito ruim, né? De aparecer o Arthur. Aí eu acho que você deveria repensar essa coisa de ser famoso, sabe? Não é bem assim, do jeito que você acha que é, ou do jeito que você vê por aí, do jeito que foi, né? Você pode chegar até a ser famoso, mas tendo valores, sabe? Mantendo os seus valores, mantendo, tendo aí um discernimento. Ou alguém precisava estar, né? Ou talvez você procure seu pai para te dar aí apoio, o apoio que você precisa. Ela está precisando conversar com alguém, né? Às vezes um homem, né? Um menino, assim, se abre mais com o pai. Enfim, essas coisas, gente. Acho, né? É o que nem eu falei. Acho que sim, ele poderia estar aqui no Brasil, trabalhando na barbearia lá que a Andressa, segundo ela, né? Ela criou o salão lá para ele, ela abriu para ele trabalhar, ele não quis. E ela ficou com todas as dívidas. Então, mais uma, né, Arthur? Sua mãe pagou aí dívidas de 60 mil reais lá do salão, que segundo ela, era para você trabalhar e você não quis. Então, ele poderia ter ido para lá, ter feito o curso de cabeleireiro e tal, né? E voltar para cá e dar continuidade à vida dele. Mas ele acha, ele prefere estar lá para ser DJ, né, gente? Que é uma carreira para poucos e é uma carreira bem séria. E só que tem que ter a mente firme para não cair em outras armadilhas, para não ir para um lado, o lado escuro da noite, no sentido real da palavra, porque senão a pessoa se perde. E se perde de verdade. Quando a mãe for perceber, a mãe não, né? As pessoas aí, a volta dele, a avó dele, que criou ele. Aí, quando as pessoas se dão conta, porque eles vão iludindo, eles vão iludindo. Eles falam, não, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Está tudo bem, vó, está tudo bem. Eu não estou fazendo nada disso, não. Você não sabe como que é a imprensa, não sei o que lá. E a gente acaba, muitas vezes, até acreditando. E quando se dá conta, já é tarde. Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui o videozinho onde a Brenda fala dele, na live dela. Ela fez uma live mais de uma hora. Ela deve deixar lá no Instagram dela. E vou deixar aqui também, sou o Arthur, a resposta dele. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Não, ninguém fala mal dele. Ah, eu falo mal dele. Então, deixa eu falar. Não, o que eles falam mal, então? Ah, eu falo que ele é um merda, é verdade. E uma coisa que não podem falar é que eu falo mal da mãe dele. Eu não falo mal da mãe dele. Eu sempre, né, protegi a mãe dele. Agora, mal dele, ninguém pode falar. Ah, a Brenda nunca falou mal dele. A Brenda fala mal dele, sim. E... Mas aí, o problema também é totalmente dele, né? E aí, o problema também é muito bom.